Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Ferbasa referentes ao terceiro trimestre de 2023, começando aqui pela base anual. A margem EBITDA ajustada passou de 42% para 13,7%. Estamos comparando aqui o terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023, ok? Então aqui de 42% para 13,7%, uma variação aqui negativa, uma perda de 28,2 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 45,8% para 20,4%, menos 25,4 pontos percentuais. E a margem líquida de 36% para 13,5%, uma queda de 22,5 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 769,4 para 550,9 mil, uma queda de 28,4%. O lucro bruto passou de 352 mil para 112, uma queda de 68,1%. EBITDA ajustado, uma variação aqui de 323 mil para 75,7, queda de 76,6%. E já o lucro passou de 277 mil para 74, uma queda de 73,1%. Então, observando aqui a base anual, os resultados, apesar de terem sido bons os resultados, porém, houve grandes perdas aqui, né? Então, isso faz com que o valor das ações aí caiam ou que não subam ao menos, né? Então, apesar de bons resultados, né? Todos eles tiveram queda aqui. Já a 2T23, para o 3T23, margem EBITDA ajustado passou de 23,1 para 13,7, que era de 9,3 pontos percentuais. Margem bruta, 26,6% para 20,4, que era de 6,2 pontos percentuais. E a margem líquida de 19,4% para 13,5, uma queda de 5,9 pontos percentuais. Receita líquida, 626 mil para 550, que era de 75,2 mil ou 12% aqui. Já o lucro bruto passou de 166 mil para 112, que era de 32,5% ou menos 54 mil. EBITDA ajustado, 144 mil para 75,7, que era de 47,6%. E o lucro aqui, saiu de 121 mil para 74, que era de 38,8%. Então, aqui nas bases trimestrais, ok? 2T23, segundo trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre, agora o mais recente. Também bastante variação negativa, apesar da empresa que está com números positivos, as variações foram negativas. Vamos observar agora os nove meses de 2022, de janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, curta o vídeo, isso é muito importante para o vídeo e também inscreva-se no canal, caso não tenha feito ainda. Vamos continuar. Margem EBITDA ajustada passou de 45,2% para 21,5, que era de 52,4% ou em pontos percentuais, menos 23,7. Margem bruta, 49,5 para 26,4, que era de 23,2 pontos percentuais e a margem líquida de 37,5 para 17,3, que era de 20,2 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 2,4 bi para 1,8, que era de 21,9%. Lucro bruto, 1,2 bi para 499, que era de 58,4%. EBITDA ajustado, saiu de 1 bi para 407 mil, que era de 62,8%. E o lucro saiu de 910 mil para 327 mil, que era de 64%. Aqui também, uma margem boa, 17%, porém, comparando com os 9 meses de 2022, 37%, a margem é boa, porém, houve queda. A gente observa, vamos ver no gráfico, que as ações subiram muito, de 2, 3, 4 anos para cá. E as ações sobem com base em resultados que vão melhorando. Receita vai aumentando, lucro vai aumentando, possibilidade de dividendos. E quando ocorre a perda de receita ou ocorre a queda de lucro, as ações tendem a cair. Movimento natural de ajuste e correção do mercado. Aqui nos últimos 12 meses, a receita líquida está em 2,6 bi. O lucro nos últimos 12 meses, 479,6 mil. E a margem líquida, 18,4, uma margem excelente ainda, porém, com os resultados em queda. O lucro por ação, 3T23, 84 centavos. Últimos 9 meses, 3,71, lucro por ação. E nos últimos 12 meses, o lucro por ação está em 5,43 reais, também muito bom lucro por ação. Valor da ação, 46,93 reais, utilizado para os cálculos. PL, últimos 12 meses, 8,64, um PL bom. PVP aqui, 1,28. Valor patrimonial por ação, está em 36,78. A ação valendo aqui, 46,93 reais, estamos pagando aqui o múltiplo 1,28. Valor patrimonial por ação, 36,78, vezes 1,28, temos valor da ação. Ou seja, não está com desconto, porém, de acordo com o valor patrimonial por ação, não está cara. Embora não esteja descontada, desde que a empresa continue melhorando os resultados, e que o lucro e a receita aumentem, isso, o PVP pode se sustentar aqui acima de 1, né? Mas para isso, é importante que a empresa continue crescendo. Já o número de ações aqui, não houve variação, do 2T23 para o 3T23, e o valor de mercado está em 4 bi. Dividendo nos últimos 12 meses, 7%, resultado financeiro líquido foi positivo, Positivo, 36 mil, ótima gestão financeira. Vamos observar brevemente, então, o histórico aqui da ação. Ela começou o ano valendo 52,03 reais. Estou utilizando a FESA 4 aqui, ok? Ela começou o ano valendo 52,03 reais, com base na cotação de agora 46,77, pregão em andamento. Isso equivale a uma queda de 5,26 reais por ação, ou menos 10%, 10,1%. Já olhando um ano atrás, ela estava sendo cotada 12 meses atrás, 54 reais, com base na cotação do momento 46,77. Isso equivale a uma perda de 7,23 reais por ação, ou menos 13,4%. Observando aqui pelo gráfico, começo do ano aqui, 2023, 52 reais. Ela teve variação aqui, positiva, até o mês 3, e depois passou a corrigir, né? Tudo isso com base em resultados, né? A gente vê que os números vão encolhendo, a ação tende a cair. Então, a gente vê aqui 2021, ela estava operando aqui a partir de 2021, ela cresceu bastante, ela estava operando aqui até 2020, 18, 19, 20 reais, e passou a ter esse crescimento aqui astronômico, né? Bem brevemente, por que que cresceu tanto? Vamos observar aqui um pouco do histórico. 2013, receita, 800 mil aqui arredondando. 2014, que a gente vê crescimento de receita aqui, né? Constante até 2019 aqui, ó, queda de receita. Então, a gente vê a crescente aqui, 1 bi, 1.1, 1.3, aqui uma leve queda de receita, e queda de lucro também aqui em 2019. Então, vamos ver como é que estava a situação gráfica lá em 2019. A gente observa aqui, 2019 refletiu aqui em 2020, e ela voltou a se estabilizar em 2020 e crescer em 2021. Por que que cresceu tanto? Vamos observar aqui. Voltou a ganhar receita aqui em 2020, e margem aqui, apesar de baixa, né? Que era de lucro, porém, houve ganho de receita. Já em 2021, a receita passou para 2.3 bi. Isso explica, né, por que que a ação cresceu tanto. E o lucro passou para 642 mil, com uma margem excelente de 26.9%. Já em 2022, também houve aqui o ganho de receita, o lucro também aumentou, e a margem excelente. Agora em 2023, estamos com queda de margem, né? Vamos ver como é que vai fechar o ano, ainda falta um trimestre para fechar 2023. Já observamos aqui as variações nos últimos nove meses 2022, com nove meses 2023, estão negativas. Porém, a gente entende, né, que houve esse crescimento todo em 2021 e 2022 no valor das ações, em função daqueles resultados excelentes, aumento aí de receita e lucro. Porém, agora aí, com base nos resultados, ela está com uma tendência de estabilização. Então, para que ela continue crescendo, a receita precisa crescer e os lucros precisam crescer, obviamente, né? É isso que eu tenho para falar em relação a Ferbasa. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte, sucesso para você e até a próxima.